Kirby's Quick Squad é certamente um dos jogos do Kirby de todos os tempos e basicamente isso é a melhor maneira de descrever a reputação do jogo é certamente um jogo do Kirby que existe e era para o Nintendo DS eu me lembro quando eu estava extremamente intrigado sobre como esse jogo seria depois de gostar muito de Amazing Mirror ok, pelo menos não demorei tanto tempo para lembrar o nome do jogo aqui, mas tanto faz vamos começar a história na manhã cedo em Dreamland com espaço no meio lembre-se, é tão importante quanto o if em Homem-Aranha tem tanta paz que até as nuvens estão com vontade de dormir agora é a hora favorita de comer toda hora é a hora favorita de comer para o Kirby hoje, o doce de hoje é um bolo de morango delicioso hora de começar oh não sim, esse é o jogo uou, o bolo que o Kirby estava prestes a comer desapareceu de repente Kirby tem reação atrasada? aquele bolo desse... delicioso todo preparado ele se foi sem dúvida alguma, deve ser obra do King GDD eu não tenho a menor ideia do que raios faria o Kirby chegar nessa conclusão aqui, mas... sei lá, vai ver... esse... nesse jogo o Kirby foi vítima de uma concussão antes do jogo começar ou coisa parecida, mas... basicamente virou um meme de... oh, o Kirby vai completamente arruinar o seu Jesse... ok... tem opções de controles aqui... eu vagamente me lembro que tem... ok... não... tudo bem... a gente vai ter que utilizar o botão A para fazer isso aqui funcionar... certamente não é o meu favorito... não é o ideal... mas... bom... é o que a gente vai fazer certamente... mas... hum... esse layout aqui da primeira fase realmente parece familiar para mim... Mas é, uma coisa que eu vagamente me lembro é que no ponto que esse jogo foi lançado pela primeira vez, ele basicamente era o jogo que mais tinha... Oh, Spark! Tipo, nesse jogo você não realmente dá tiros de plasma. Tipo, a Spark não é plasma. O que é meio decepcionante, considerando que plasma era uma habilidade realmente incrível. A Spark desse jeito simplesmente não tem o mesmo tipo de interesse, mas... E é, a coisa que eu notava sobre esse jogo é que as habilidades tinham muitas habilidades, era realmente incrível. Impressão minha, os controles aqui do Kirby, sei lá, estão um pouquinho diferentes comparados a como eles costumavam ser no Game Boy Advance. Porque, sei lá, essa é a sensação que eu tô tendo aqui, mas isso pode ser completamente errado. Eu me lembro que faz um tempo que eu joguei isso aqui no DS. Basicamente, não tem mais nada na minha mente que foi retido sobre esse jogo, ok? Ó, como é, jogo... Eu, eu te... O jogo nem deixou ter a oportunidade de me calar e me concentrar ali, mas... Tudo bem, paciência. Nós temos um mapa aqui, nós temos diversas coisas, nós temos 120 baús para a gente coletar pelo jogo inteiro. Ok, deixa eu... Peraí. Oh! Eu pensei que isso era o suficiente para fazer uma polis transformar, mas... Ok, você pode ficar com pelo menos essa quantidade de power-ups. Eu preciso utilizar a tela de toque. Ou dá para eu ativar isso aqui de alguma outra maneira? LR. Eu vagamente me lembro de um modo de ativar os poderes lá de baixo. Quer saber? Eu provavelmente estou completamente enganado sobre isso, mas, enfim... A grande gimmick de Kirby's Quick Squad é que o estômago do Kirby ocupa a parte da tela de baixo inteira aqui, como vocês podem perceber, e... E é isso, essa... Essa é a gimmick. Meu Deus, é cheio de estrelas. Ok, agora você pode misturar bolhas, o que basicamente significa que você tem Max and Tomatoes garantidos aqui, o que é realmente absurdo. Só dizendo, levando isso aqui em consideração, e é, não, certamente o Kirby aqui tem, pelo menos, a aparência de ser um pouquinho mais lento e não responsivo do que ele costumaria ser, mas tudo bem. Ah, será que é uma boa ideia trocar? Quer saber? Vamos trocar, se você sente que a gente pode. Cutter existe e você não pode carregá-lo. O que... E, ah, vocês entenderão algumas das mecânicas aqui em breve, mas... Ok, eu tenho que me lembrar, nós estamos jogando Kirby, e como consequência de nós estarmos jogando Kirby, eu tenho que ficar de olho... Ok. Eu tenho que ficar de olho pra... Sei lá, qualquer coisa suspeita em volta de mim. Porque sempre vai ter algum buraco, alguma porta para ser descoberta por aí. E, tipo, Kirby definitivamente é o tipo de jogo que faz você desligar o seu cérebro, porque, tipo, é Kirby. A propósito, isso aqui não é Burning, e... E é só não me engano, Fire simplesmente não é muito bom aqui, não é? Oh, não, 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 dá pra... Isso aqui serve como... Isso também, tá? Eu quero saber, deixa pra lá. Eu simplesmente pensava que havia uma renda... Ok, eu sei o que tá acontecendo aqui, é que você tem que realmente apertar duas vezes rápido pra frente e o botão de atacar. Tipo, não é a mesma situação dos jogos modernos que simplesmente, se você estiver correndo, o poder do Burning se torna ativo. Existe uma grande diferença aqui entre as duas coisas. Ah, você dá alguma habilidade pra gente? Não. Ok, felizmente a gente tem mais um inimigo aqui que permite que a gente vá. E é uma coisa que eu sinto falta aqui nesse jogo. O que eu tava tentando fazer? Sei lá, eu tava pensando que eu tava jogando Kirby Super Star por algum instante, e isso simplesmente não deu certo. Mas... E a ideia era simplesmente causar um incêndio ali, mas... Ok, tudo bem, eu compreendo. Agora, aquele tutorial do que houve ali, e isso é realmente fantástico. Ah, eu vou simplesmente... Ah! Chega perto demais. Ok, lembre-se, lembre-se, lembre-se de como enfrentar inimigos em Kirby 2D. Tipo, simplesmente, só fique com calma, ataque de vez em quando, aí depois se mande, e de vez em quando você atravessa os inimigos ali, e simplesmente continua tostando todo mundo, aí pega a habilidade, e tudo dá certo. Ah, habilidade que é tipo meio completamente... Oh, é Ice, que é meio que uma completa porcaria, porque você simplesmente faz uma nuvem de gelu à sua frente, que congele... Oh, não, 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 peraí. Você pode congelar a superfície d'água. Se você atacar, não é simplesmente a mesma coisa que os jogos modernos de Kirby. Meu! Esse tipo de coisa, jogando Kirby Squeak Squad, que realmente faz você admirar as pequenas coisas que foram adicionadas, coisas que são bem legais, mas, enfim... E a habilidade nova de Squeak Squad, você tem a habilidade animal, você só ataca com uma garra, tem mais alguma coisa, ok, você pode atacar rápido, mas mais importante do que isso, você pode cavar realmente devagar. Realmente, realmente devagar. De uma maneira que, sei lá, chega a parecer um pouquinho desequilibrada ali, mas... Pelo menos o ataque básico parece fazer uma quantidade razoável de dano, o que é legal, certamente. Ou, a propósito, quando um baú especial existe, Squeak Squad te ataca para não deixar você abrir o baú e roubá-lo de você. Então, não seja capturado, isso seria realmente ruim para você. Então, simplesmente, não deixe você perder os baús. Existem algumas possibilidades nesse jogo de você simplesmente perder algumas coisas a propósito. Reparem que nós acabamos de adquirir Fire Scroll. Isso significa que nós temos mais habilidades no fogo ali, porque... Isso aqui é um jogo no qual você vai liberando, aos poucos, mais coisas para as habilidades que você tem. O que, honestamente, é meio mais artificial do que qualquer outra coisa para mim, mas... Ei, paciência, a gente já chegou no castelo do King Dedede, isso definitivamente não foi algo que demorou muito, mas... E é uma coisa que eu me lembro de ser menos que ideal aqui em Squeak Squadra. Simplesmente é o mesmo problema clássico de Kirby, de você talvez errar alguma coisa por ter a habilidade errada no momento errado e simplesmente, consequentemente, acabar perdendo algum baú e etc. Eu me lembro disso realmente acontecer bastante aqui nesse jogo, mas... Talvez as minhas memórias estejam enganadas, mas... Eu me lembro que, basicamente, eu acho que... Meu, qual parcela da trilha sonora desse jogo... Qual é? O pirulito de invencibilidade não faz você correr mais rápido? Isso é tão decepcionante. Eu não me lembro quantos... Mas, hein? Oh, yeah, você tem que ter espaço no estômago do Kirby para coletar coisas, isso é importante. Peraí, não, eu quero minha habilidade! Ah! Ahn... Estar aqui no 3DS não é exatamente a melhor coisa do mundo. Vamos simplesmente dizer isso. Eu disse 3DS que... Ahn... Estar jogando isso aqui no Melon DS é menos do que ideal, certamente, levando tudo em consideração. E é, eu poderia adquirir aquilo, mas eu posso simplesmente chegar aqui pelo outro lado, mas não importa. Você tem que ter espaço no estômago do Kirby. O quê? Ok. Continua sendo realmente absurdo afirmar isso. Tipo, a gente basicamente foi treinado o tempo inteiro para simplesmente tatar o Kirby como um estômago infinito, mas não. Nesse jogo, arbitrariamente, ele é finito para propósitos... Ok. Eu tinha esquecido completamente que, às vezes, você, tipo, diretamente tinha lutas de subchefe contra membros do Squeak Squad. Mas, evidentemente, isso acaba significando realmente pouco em algumas situações que, tipo... O cara simplesmente levou um stunlock, pobre coitado, vítima de ter uma hitbox grande. Todo mundo sabe que isso é um sério problema quando acontece contigo. Eu acho que eu acabei de perder algum segredo opcional ali, mas eu não tenho certeza real sobre isso. Ahn, todos os baús grandes te dão... Oh! Não! Eu consegui uma chave! Eu tinha esquecido completamente que fases secretas eram coisas que existiam nesse jogo. Mas, ahn... E, ahn, o jogo não mostra o nome dos inimigos que você ataca, ao contrário de Amazing Mirror, que... Sei lá, simplesmente parece uma nerfada absoluta para mim. Quer saber? Animal realmente parece uma habilidade realmente decente. Eu tava... Querendo... Ali... Meio que trocar para a habilidade ninja, porque isso seria algo legal de se fazer, mas... Ah, quer saber? Não, suficiente. Aperta o botão. Ataca. Inimigo explode. Isso, certamente... Oh! Não! Ah! Esse inimigo é... Um sério problema, porque ele sempre faz você perder sua habilidade quando... Ok. Hum... Ahn... Ok. E agora, nós temos bomba. E é isso o que realmente importa. Ahn... Deixa eu ver. Nós temos a habilidade de mirar a bomba. Nós temos a habilidade de deixar a bomba no chão. Ou... Com A e com B são... Peraí. Arremesso. Ok. É meio lento, mas tipo, tem tantas opções aqui com a bomba. Ou... Ou... Ou isso é interessante. Você pode simplesmente pegar uma bomba e empurrar ela pra frente. Será que isso é genuinamente algo útil de se utilizar nesse jogo? Eu, sinceramente, não tenho certeza. Assim como eu não tinha certeza se aquilo foi inteligente ou não mais. Ok. Tome bomba. Ou... Isso aqui agora é tipo... Uma das minhas coisas favoritas. E é... Quer saber? Bomba para todos. Bomba para todos. O jogo simplesmente deu bomba para mim. E eu vou me certificar de utilizar isso aqui realmente bem. Como vocês podem perceber. Yeah. Destrói tudo. Ok. Aquilo só tinha tantos blocos por querer que a gente utilizasse... Ok. Bom. Tá na hora da gente utilizar High Jump. High Jump retorna. E... É... Bem mais sem graça aqui dessa vida. Isso. E agora eu vou ter que reiniciar a fase para coletar tudo ali. Porque esta é a natureza de Curbs. Só porque eu apertei B uma vez esta. Mas, felizmente... Simplesmente eu mero... Espera aqui. Oooo... Não dá para... Não existe Start Select nesse jogo. Está aí algo fascinante que eu não estava preparado para descobrir. Ok. Tudo bem. Pelo menos significa que nós teremos mais uma chance aqui caso... Ok. Quer saber? Deixa para lá. Não importa qualquer chance potencial ali. Eu simplesmente fui e voei. E... Vamos ver se dá para eu simplesmente sair correndo feito um ático de dano. Oh, e aí? Você pode conseguir upgrade de vida também. Algo que eu sinceramente tinha esquecido. Tinha esquecido que era uma coisa. Kirby absolutamente demolido ali. Mas, enfim. Vamos ver. Você ainda tem aquele chute. Você tem shurikens. Você pode fazer aquele ataque. Você pode agarrar nas paredes. Ok. Aí você simplesmente... Uou! Espera aí. Este shuriken parece... Sei lá. Um pouquinho mais poderoso do que o que você costuma ver quando esta habilidade está disponível aqui. Então, quer saber? Eu estou... Estou um pouquinho interessado. Isso pode ser realmente útil contra as chefes dependendo da ocasião. Então, tudo bem. Só... Só não é claro o motivo de eu sair jogando descuidadamente. Eis ali um exemplo de eu jogar sem cuidado. A propósito, percebam aquele mini Kirby ali embaixo. Aquilo é algo importante de se ter em mente. A propósito, reparem que Tornado tem... Oh! Uma habilidade só. Eu vagamente me lembro de ter mais do que isso, mas... Sei lá. Eu acho que é uma habilidade sensível a contexto. Que é meio sem graça para falar a verdade. Vocês... Vocês verão. Tem muitas dessas habilidades estas aqui que são simplesmente sem graça. Mas é bom, tipo... Esperar a hora realmente chegar para demonstrar o quão potencialmente sem graça ou não isso será. Ok. Eu vou ver se eu me certifico de trocar de habilidade aqui em algum momento. Porque... Seria meio sem graça utilizar High Jump contra o chefe. Ou, quer saber? Especialmente considerando que o jogo simplesmente dá Fighter para a gente aqui. Yes! 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 Ok. Vamos cair fora dessa fase. E eu sinto que o Dedede vai ser realmente fácil de se enfrentar aqui. Mas, sei lá. Eu costumo mais ou menos levar uma surra quando eu utilizo Fighter e jogar de uma maneira extra descuidada. Então... Pois é. Oh! Espera um instante. Oh! O Kirby tem uma animação ali diferente quando está utilizando Fighter. Tipo... Muitos sprites novos aqui. Ok. Basicamente o de sempre. Você pode carregar o ataque. Tem atalhos. Mas... Ah! Não tem realmente um Hadouken mais rápido como eu imaginaria. Espera em um instante. Isso é diferente. Normalmente isso aqui não era um ataque de corrida aqui. Ou pelo menos foi alterado nos jogos mais recentes. Enfim. Nós conseguimos... Yes! Nós conseguimos um ponto de interrogação. O quão importante é esse ponto de interrogação? Eu não sei. Quer saber? Deixa eu simplesmente descartar isso. Literalmente permite que você descarte. Oh! Bom! Aquela bolha se foi. Ah! Tudo bem. Vamos misturar e conseguir dois Kirby's. Eu acho que você consegue uma vida quando você mistura todos aqueles Kirby's. Então não é exatamente a coisa mais importante do mundo. Mas... Eu certamente meio que considero... Oh! Ok. Yeah! Isso aqui é só uma vida. Quer saber? Isso... Isso é filler. Isso é completo filler. Ainda bem que eu me lembrei. Ou... Eu pensei que fosse uma habilidade diferente. Foi isso que eu pensei... Mas, hein? Pensei que isso aqui já fosse o chefe. Isso... Mal pode ser chamado de uma fase. Mas... Ok. Isso existiu. E nós conseguimos alguma coisa. Mas... Enfim. Chefe. Agora de verdade. Daria para identificar se vocês... Quer saber? Vamos equipar isso aqui. Mas eu vou continuar com o Fighter. Tipo... Oh yeah! É... É claro! Todo mundo conhece... O reator nuclear... Certamente. Oh! Espera um instante! Você não pode se defender aqui... Da mesma maneira que você pode na maioria dos jogos do Kirby. Tá? E algo... Diferente, certamente. Ok. Tudo bem. Eu vou continuar... Ok! Eu ia dar um chutão ali. Ia ser realmente incrível, mas... Ok. Isso é um combo que... Ok. Eu tô... Tô tentando reaprender como utilizar isso aqui. Tá fracassando. Oh! Isso aqui é simplesmente um combo de spam e ataque. Só que... Não funciona com o Diddy. Ele simplesmente... Tem quadros de invencibilidade demais. Para isso ser notável. E... Ele tem... Ahn... HitStan toda a sua vez que ele é atingido. Pobre Diddy. Profundamente nerfado. Simplesmente atacado. Em casa. Do nada. Pelo Kirby. Completamente confuso. Acusado de algo que ele não fez. O que é isso? Alguém roubou o baú de tesouro do King Diddy? Ok. É claro. Ele não sabe de nada sobre o bolo. Hahahaha. 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 Kirby é um homem de poucas palavras. O que está acontecendo? Quem realmente está por trás do bolo que desapareceu? Hahahaha. De repente... Um furacão aparece. Trazendo... Um monte de estranhos de orelhas grandes. Ah! Que o Kirby já encontrou aqui. Mas tudo bem. Eles são os lad... Eles são ladrões. Eles... Eles estão roubando baús. Eles são os culpados. Ahn... Surpreendente quantidade de animação. Nessa cutscene a propósito. Tipo, aquilo é pouco. Mas é alguma coisa. Ahn... Que que eu ia... Ahn... Eu não sei. Diddy... Ahn... Pegando... A ação em suas próprias mãos. Ok. Pega o Kirby e arremessa ele no Squeaks. Hahahaha. Hahahaha. Ahn... O velho... A velha manobra Iggy. Hahahaha. 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 Todo mundo... Cai ali. E... Ahn... Acho que todo mundo está caindo no buraco neste momento. Ahn... Sim. Todo mundo caindo no buraco levando tesouro com eles. Hahahaha. Ok. Eu vou ter que me lembrar de colocar o meme nesse espaço que eu deixei. Ahn... Naturalmente. É claro que o bolo vai estar ali. Carme... Tipo... É um bolo. Ele provavelmente estragou horas atrás. Aliás... Eu sinto muito. Mas... Ok. Eu estou falando como se o Kirby fosse vulnerável de alguma maneira a envenenamento alimentar. Mas... Tipo... Eu tenho quase certeza que deve ter pelo menos algum jogo do Kirby. Que ele comeu alguma coisa estragada e não ficou bem. A propósito... Eu estou sinceramente surpreso que... Oh! O jogo... Simplesmente te joga... Aqui diretamente na fase seguinte. Isso... Isso é bem incomum. Isso certamente... Não é algo que acontece com muita frequência nos jogos do Kirby. Mas... Ok. A gente simplesmente... Hum... Será que isso aqui é qualificado como uma própria fa... Oh... Ok. Espera um momento. Aquilo provavelmente vai ser importante. Será? Eu não tenho a menor ideia. Eu tenho que parar de explodir. Falando nisso. Isso é algo importante. Ok. 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 Isso é mentira. Eu explodirei muito. Pra falar a verdade. E vai ser perfeito. Ok. Eu tenho que me lembrar aqui. Tipo... Se auto explodir... Não é realmente uma coisa que acontece aqui. Mas... Olha... Tá vendo esse carinha aqui? Pesadão. Rochoso. Metálico. E é ele! Vocês verão... Em breves momentos que... Oh! Ok. Aquilo não causou nenhuma explosão. Vocês verão nesse Let's Play que... Aquilo é basicamente a pior coisa do mundo. Porque... Olha qual é. Ok. Isso foi estúpido. Porque... Yeah... Esse jogo... Oh! Esquerda ou direita? Quem sabe? Eu não. Ahn... Eu escolhi... Uma direção. E eu acho que essa é uma direção que não ofereceu baús para a gente. Belo level design. Oh! E a gente tem essa habilidade bolha... Aqui também. O incrível poder dessa habilidade é... Transformar inimigos em bolhas. E... É... Basicamente isso. É isso que acontece. É isso que acontece. Ahn... Provavelmente não é a coisa mais outra do... Pera aí. Estrela? Que estrela faz? Eu não tenho certeza. Ok. Deixa eu ver. E você pode mirar para cima e para baixo. É... O jogo tem muitas habilidades filler. Quer saber? Deixa simplesmente misturar... Ahn... Isso aqui. E adquirir habilidades aleatórias. Ahn... O Will ali, para falar a verdade, era bom. Tão bom que ele retornou ali, mas... Ahn... Quer saber? Vamos continuar com as bolhas aqui. Isso é alguma coisa e... Ahn... Talvez esses diamantes... Ok. Eu compreendo. Simplesmente. Siga aqui por cima. Porque seguir... Ahn... Destruindo as coisas ali seria realmente terrível para a gente. Ok. Misturando isso daqui... Nós conseguimos... Oh! 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 Isso... Eu acho que é genuinamente útil para você... Sei lá... Fazer auto DPS em alguns chefes. Ahn... Tão potencialmente útil... Que isso provavelmente é uma coisa que... Deve ser feita em speedruns. Agora que eu estou pensando. Ok. Mas tanto faz... Yeah, yeah, yeah. Cereja. Ok. Tudo bem. Eu consegui uma cereja. Ótimo. Você. Bomba. Oh! Que? Vocês atiram bombas, mas vocês não... Vocês não dão bombas para mim. Isso é sacanagem. Ok. Eu deveria ter atacado aquele inimigo. A propósito. Isso simplesmente é coisa inteligente de se fazer. E eu tenho quase certeza que um baú realmente... Simplesmente sobrou ali, na verdade. E a realidade é... Com certeza! Eu ainda estou meio surpreso ali. Realmente surpreso com o fato de simplesmente... Ahn... Aquilo sei o que... Ahn... Isso... É uma habilidade bem fraca para ser perfeitamente honesto. Quer saber? Spark é melhor em simplesmente causar destruição. Não exatamente a coisa mais rápida de você utilizar no mundo, mas... É melhor do que Steel, sem dúvida alguma. Uma habilidade que eu... Não, isso foi menos do que ideal. Uma habilidade que eu definitivamente utilizarei bastante. Exceto... O que eu estou dizendo? Eu não utilizarei bastante. Eu utilizarei estritamente quando necessário. Porque... Quer saber? Provavelmente aquela é a pior habilidade de todos os jogos do Kirby. Ahn... Você poderia... Genuinamente dizer... Oh! Na verdade, não! A melhor habilidade de todas seria... Qual é? A pior habilidade de todas seria... Ok. Seria Sleep, mas... Por que seria... Tipo, qual é? O jogo não indica... De modo algum o que... Ah! Quer saber? Tanto faz. Eu já reclamo o suficiente sobre level design sem precisar de tanto motivo. Então, tá... Tá de boa. A propósito... Ahn... Essas habilidades que... Fazem você ter que spamear o botão aqui pra... Carregar a estática... Meio que... Sei lá... Só uma maneira de testar... O quão bom ou ruim o seu D-pad está. Não sei... É claro que você esteja... Utilizando analógico também, porque... Analógico é bom... Em... Utilizar esse tipo de coisa. Então... Yeah... Só que aqui não... Eu não sei se dá pra configurar... Ahn... Configurações redundantes no seu controle aqui no Melon DS. E honestamente, eu também nem tentei. E, francamente... Quem liga para isso? Eu não, certamente. Ok... Eu tô... Tô começando a pegar um pouquinho mais de prática em... Pegar os itens aqui, mas... E as fases aqui deste jogo são realmente curtas. Muito mais curtas do que eu me lembrava, para ser perfeitamente honesto. Mas... Ok... Vamos seguir em frente. Ah... Eu acho que tem meio que uma continuidade entre onde você termina uma fase... E onde você começa a fase seguinte. O que é um detalhe legal. Ahn... Isso aqui não é tipo... O castelo do King Diddy que simplesmente afundou, na verdade. Não. Eu não sei porque eu realmente afirmaria isso. Mas... Ahn... King Diddy é... O mais inteligente. Quer saber? Deixa para lá. Ahn... Eu vou simplesmente ficar longe desses pinguins. Porque eles são problemas. Uau... Sério? Você nem tem a oportunidade de carregar um laser primeiro. Tipo... Basicamente esse jogo nerfou algumas habilidades só para você adquiri-las melhor depois... Oh... Eu acho que eu sei uma maneira boa de descrever isso. Isso... Isso... É uma situação Sonic and the Secret Rings. Acontecendo aqui em Kirby. É certo que... Ahn... Dez mil vezes melhor. Porque... Tipo... Você já tem... Peraí... Sério? Certamente isso aqui não é a única coisa aqui, não é? Uau... Sério? Nem... Nenhum segredo, nem lado, simplesmente... Ei, olha... Ahn... Que tal... Um terço de uma vida? Como se ter um monte de vida fosse realmente necessário para princípio de conversa no jogo do Kirby? Ahn... Depende. Depende da dificuldade. Kirby é feito para ser acessível, mas... De vez em quando joga uma voadora diretamente na sua cabeça. Ahn... Isso pode ter sido uma ideia imbecil? Isto não foi uma ideia imbecil. Por mais idiota que tenha parecido. Ahn... E eu acho que dava para eu simplesmente retornar de qualquer jeito. Então... Tudo bem, mas... E ahn... Eu me lembro de ter muitos momentos menos que justos aqui em Kirby. E... Squeak Squad. Que simplesmente... Sei lá... Você tem que dar sorte. Oh... Não deu sorte. Bom... Faça a fase de novo. Por quê? Porque a gente tem que colocar horas no jogo. Ok. E agora... Nós temos uns momentos... Oh... Ok. Espera aí um momento. Deixa eu... Ahn... Isso não atrasou ele tanto assim quanto eu imaginava. Espera aí. Não? Então... Felizmente... Se isso acontecer, isso é simplesmente... Questão de você enfrentar o chefe e pronto. Ahn... Agora eu simplesmente tipo... Fico parado aqui. E nunca desligo isso. E... E... Ok. Completamente demolido. Ok. Agora ele ficou vermelho. E parecia que ele tinha Hyper Armor por alguns momentos. Mas... Ahn... Era só aparência. Ok. Bom... Isso foi... Ahn... Cheio de propósito. E realmente animado. Oh! Espera aí. Tem mais alguns inimigos para você enfrentar aqui. Não é só aquele cara. Incrível. Ahn... Extrema energia... Ahn... De... Lutas contra o Meta Knight. De... Nightmare in Dreamland. A propósito. Eu acho que tipo... Isso aqui foi basicamente... Uhn... A inspiração principal para... Essas... Lutas contra o... Squeak Squad. Agora que eu tô pensando. Eu não me lembro. Tipo... É... Frame Perfect ou... Você apertar a bot... Bom... Basicamente tava me preocupando... Me perguntando se tipo... Você tem que... Atrasar um pouquinho o aperto de botão ali nos canhões. Ou se você tem que apertar... Exatamente quanto... Acho que deveria... Eu... Eu não sei. Ahn... Debaixo da terra... Existe... Um outro... Sol e etc. Ahn... Pra falar a verdade... Eu não sei. A gente pode ter... Sai de lá. Não, não. A gente ficou descendo, descendo, descendo. Então... A gente chega nesse lugar aqui. O que... Sei lá. Provavelmente seria uma oportunidade... Contar mais história... Ahn... Nos jogos modernos. Mas aqui não. Ok. Basicamente aqui você pode saltar com a roda. E isso é bom se ter em mente. Ok. Fases que envolvem você... Uou! Roda aqui tá... Bem mais ágil do que o de costume, não é verdade? Muito mais ágil. Oh! E você tipo... Só aperta o botão uma vez, aí depois... Ok. Isso aqui... É bem melhor do que o de costume. Eu não sei o que eu tava tentando fazer ali. Mas... Isso pouco importa. É. Simplesmente dá... De voltas... E etc. Oh! E eu tô basicamente pensando... Em... Não! Não! Roda! Roda! Eu quero a roda! Ahn! Roda roda Jiquiti! Pelo menos eu tenho... Uma outra roda ali... Que eu poderia ter utilizado. Ok. Só porque você pode... Seguir... Feitando na... Oh! Bom! Isso é estúpido. Era pra eu ter me livrado da roda. De qualquer maneira. Ahn! Novamente confirmando que... Ahn! Aquilo foi estúpido. Ahn! Mas é... Tem muitos... Muitos momentos de... Poderes forçados para seguir em frente com a fase... Aqui em Kirby's Quick Squad. Que... Ahn! Considerando que... Tipo... Kirby basicamente... Ok. Basicamente é um jogo pra você ter... Ahn! Utilizar seus poderes de maneira variada. Ahn! Isso não é exatamente ideal, mas... Ok. Chefe de se derrotar... É... Chefe fácil de se derrotar. Com certeza. E agora está na hora... Da gente cavar realmente devagar. Ahn! Ainda é realmente esquisito o fato de ser tão devagar você cavando aqui. A propósito. Isso aqui é basicamente tipo... Aquelas fases de... Saltar girando de Super Mario World. Só que... Menos. Oh! Eu esqueci como... Não! Não! Ok. Ahn... Sai correndo pra frente feito um míssil. Pera aí. É algo que você só pode fazer no ar. Ahn... Ahn... Pera um instante. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. No ar. Simplesmente. Aperte. Oh! Mas quando você não está correndo... Eu tinha esquecido completamente que isso era algo que você podia fazer. Mas... Ahn... Isso só torna essa habilidade aqui realmente boa de se utilizar. Ahn... O ataque básico dela causa bastante dano. Isso... Isso é de respeito. Definitivamente algo de respeito aqui. Tipo... É... Lento. O gameplay de Drill Dozer ali. Mas... Ahn... Desde que tipo... Não seja uma fase como essa que força você fazer aquilo... Está tudo ok. Pera aí. O que eu estou fazendo? É melhor ir por aqui. Porque... Tipo... Ali era o... Caminho... Obviamente ideal. Wow! Ok. Primeira coisa a se fazer... Se livrar disso. Segunda coisa a se fazer... Imediatamente... Utilizar isso aqui. Wow! Tinha o Maxine Tomato. Eu não tinha nem reparado nisso... Em momento algum. Mas... Tudo bem. Wow! Eu... E... Ok. Eu... Eu quero isso. Hum... Ok. Evidentemente... Em algum lugar aqui... Oh! Ok. O baú está simplesmente aqui. E eu vou utilizar o Maxine Tomato para liberar espaço. E... Tudo terminará perfeitamente ok. Meu! Tem uns loadings... Notáveis aqui. De vez em quando. É realmente esquisito. Mas... Definitivamente existente. Mas... É... Como você pode ter percebido... Hum... A... Luta... Barra... Perseguição... Contra... Os... Quicksquads... É algo que... Hum... Pera aí. Por onde que eu tenho que ir? Boa pergunta. A luta... Barra... Perseguição... Qual é? Eu não... Quero isso de maneira alguma. É algo que não exatamente acontece... Hum... Onde você pensa que vai acontecer. Que é onde você adquiriu o baú. Mas... É... Dá pra você simplesmente... Periodicamente... Atacar os inimigos ali. E tudo... Dá certo... No final. Ah... Parecia que tipo... Tinha dois... Campos ali... Onde eles tinham a oportunidade de... Aparecer... O que... É algo... Faci... É... O que é algo fascinante... Certamente. Proposto... Ah... Eu tenho... Caso B... Vamos entrar aqui... Nessa sala... Pelo menos uma vez... Ok... Toque no item... Para... Ver... Ok... Você... Adquire... Ok... Eu consegui uma estrela ali... Tem músicas... Tem... A medalha... De fantasma... Que... É... A recompensa de 100%... Ah... É... Definitivamente algo... Tem... Imagens... Que é completamente filler... E tem cores aqui... Que você pode... Peraí... Isso... Não é as cores... E tem cores aqui... Que você pode selecionar... Ah... Coisa que eu... Provavelmente... Não irei fazer... Em momento nenhum... Porque... O Kirby... Está... Perfeito... Já como está... Ah... Tudo bem... Se você quiser... A opção existe ali... A propósito... Essa mecânica aqui... Que... Uh... Existiu pela primeira vez... Peraí... Não... Eu quero... Ok... Muito obrigado... Ah... Aquela opção... Oh... Eu acho que essa fase... É uma daquelas fases... Que... São um pouquinho injustas... Ah... Começou em... Amazing Mirror... E causou... A situação... Trágica... De... Sprays com... Eu não sei se isso é correto ou não... Isso não foi correto... Isso foi extremamente incorreto... Tão incorreto... Que provavelmente vai fazer eu... Perder alguma coisa ou duas... Mas... Uh... Mas... Tudo bem... Talvez isso não seja a tragédia que eu pensei... Isso realmente não é porque eu peguei o baú e deu tudo certo... Peraí... O quê? Isso é o que o jogo considera uma fase... Quer... Quer dizer... Eu sei... Que é isso... Mas... Uh... De vez em quando aqui... Quer dizer... Uh... É verdade que existe loading... Em jogos de Nintendo DS... Mas sei lá... Tem algo sobre esses loadings que... Faz eu pensar que simplesmente esse jogo acabou sendo... Não o mais otimizado do mundo... Ou sei lá... Talvez eles colocaram um pouquinho menos do que... Seria ideal... Só pra... Utilizar um tamanho de cartucho menor... E isso... Causa esses loadings... Se bem que pra falar a verdade... Não é exatamente o oposto... E quanto mais você tem... Uh... Depende de como foi comprimido... Eu... Eu... Eu não sei... Eu não sei... Eu também não sei se isso aqui... É exatamente um jogo com uma quantidade... Notável de... Tamanho... E dados... Se bem que... É... Provavelmente... Uh... Eu vou utilizar isso aqui... E agora vou simplesmente... Olha... Coletar fisicamente primeiro... Então misturar... Isso ali embaixo... Ah... Honestamente eu pensei que eu fosse conseguir... Ou não... Ativei o turbo do controle acidentalmente... Ah... O que que eu ia dizer? Boa pergunta... Eu não sei exatamente... Ou... Sério? Eu acho que nesse jogo... Tipo... Toda vez que você é atingido... Você perde o seu poder... Ah... Algo que... Tipo... Não aconteceu em Kirby... Já faz... Já fazia um bom tempo... Mas eu não... Prestei tanta atenção nisso... Nessa mente... Isso é o tipo de mecânica que... Força você a respe... A respeitar... A respeitar... Os inimigos que você encontra... O que definitivamente é algo bom... Oh... Bom... Super bom... Uou... Não estava preparado para o Spin Dash... Não estava preparado para aquele Spin Dash... Mas eu estou preparado para... Tacar Shuriken... Em você... Meu amigo... E aí... Simplesmente... Um monte de Shuriken... Oi... Eu sabia que aquilo... Aconteceria... Ou não... Ou... Ok... Pensei que eu seria atingido ali... Mais felizmente... No meu caso... Tipo... Esse cara... É fácil... De se derrotar... É só não ser... Um completo idiota... Ok... Simplesmente... Ficar insistindo... No DPS... Feito um completo idiota... É tão tentador ali... Mas enfim... Habilidade Metal... Foi adquirida... Cuidado... Você não pode se machucar... Mas não fique bravo... Se você quebrar coisas... Não é perfeito... Tá bom? Tipo... O jogo literalmente diz... Não é perfeito... Tá bom? Duh... Mas tipo... Olha o quão lento... Você é com o Kirby aqui... Olha pra isso... Observe... Este... Horror... Mas... Ah... É... É... Essa... Tranqueira... Aqui... É o que... Substitui... Rock... Tipo... Você fica... Completamente... Invencível... Enquanto você está com isso aqui... Então... Ok... Não completamente... Mas... Tudo bem... Você fica invencível com isso aqui... Mas... Não significa que compensa... Considerando quão lento aquilo é... Então... Yeah... Como eu disse... Pior habilidade em Kirby... Não sei que alguém realmente tenha outra habilidade... Que considere pior... Eu... Sei lá... Existe a possibilidade de eu ter esquecido de alguma coisa... Mas... Eu provavelmente não esqueci nesse caso... Ok... Hora... De... Detonar... A cara de um rato... Ok... Ei você... Adeus... Isso foi... Moleza de se coletar... Oho... Grande sucesso... E eu acho que você tem que... Usar um pouquinho... O aperto do... Seu botão ali... Para fazer isso funcionar... Normalmente eu não tenho... Certeza absoluta... Mas... Tá tudo ok... Meu... A gente já... Chegou no chefe... Basicamente... Ah... Ah... Quer saber... Eu já sabia que esse jogo... Era curto... Sempre soube... Eu preciso de fogo... Oh... Felizmente... O jo... Ai... Felizmente o jogo já... Forneceu fogo ali para a gente... E... Meu... Aquele inimigo fez tanto dano ali... Oh... Eu sei que pelo menos eu fosse adquirir alguma coisa... Mas não é o caso... Oh... Será que isso aqui é... Uma fase na qual... Se você... Queimar... Demais... Com... Falta de cuidado... Você será punido de alguma maneira... Porque isso... Parece... Extremamente possível... Eu sinto que já deve ter também... Algum lugar aqui... No qual eu... Oh... Filho da mãe... Roubando completamente... A carne que absolutamente era para mim... Bom... Não há muito... O que fazer sobre... Tinha uma fase... Em Brutal Mario... Que era inspirada nisso aqui... Eu... Pergunto... Porque isso aqui está... Me dando... Sérias... Memórias... De Brutal Mario... Uou... Sai para lá... Deixa eu simplesmente torrar você aqui... Ok... Quando ele começa a correr... Oh... Quer saber? Você ataca... Então... Martelo... Ok... Martelo... Sempre... É a melhor coisa do mundo... Especialmente... Se você... Utilizar esse ataque... Ah... Quer saber? Nem sempre é a melhor coisa do mundo... Lembre-se desse fato... Ok... Eu posso entrar ali... Mas isso é algo que eu desejo... Provavelmente... Considerando que eu precisava do... Martelo... Para chegar ali... Então... O que eu estava pensando... Boa pergunta... Hora de entrar na porta... Vê o que tem do outro lado... Tem um baú do outro lado... Exatamente o que... Todo mundo sabia que... Teria ali... Ok... Hora de misturar comidas... E a gente consegue um maximum tomato... Só... Exige um pouquinho mais... De... Mistura ali... Do que você realmente... Pensaria... Mas tipo... Quer saber? Eu acho que você perde suas habilidades... Em uma única pancada... Justamente pela... Gimmick... Sério? De novo com 50%? A bifurcação aleatória... Simplesmente... Eu não tenho a menor ideia... Se eu fui no lugar certo... Ou fui no lugar errado... Eu não tenho ideia... Eu vou utilizar esse maximum tomato... Mas se eu... Não tenho ideia... Jogo... Não faça eu ter perdido aquele baú... Eu... Não perdi o baú... Na verdade... Ok... O maximum tomato... É isso que eu ganho ali... Eu acho que eu simplesmente perdi aquilo... Ok... A propósito... Você... Enfrenta fantasmas... De vez em quando... Eu... Sinceramente... Não sei qual é o significado... Desses fantasmas... De vez em quando... Mas... Ahn... Ok... Dá pra eu simplesmente... Ok... Não... Bato a cabeça ali... Significando que eu devo... Fazer o que? Pra alcançar ele... Quer saber? Simplesmente... Vá um pouquinho rápido... E isso basta... Ok... Agora vou ter que... Peraí... Pensei que ia ter que lutar contra ele... Mas o caso foi que não... E eu perdi o baú... Porque eu errei... No negócio de 50%... Oh... Kirby's Quick Squad... Por quê? De onde vieram... Essas decisões... Completamente... Absurdas... Eu não sei... Mas a barra de vida... Do Kirby... Certamente... Foi estendida... O que... É algo bom... Yep... Falta um baú... Falta... Falta um baú... Simplesmente por... Quer saber... Eu mesmo que tô com vontade... De utilizar aquela invencibilidade... Quando eu chegar no Bonkers... Isso parece... Um bom uso... De uma invencibilidade... Então é exatamente o que eu falei... Peraí... Isso não significa que... Você pode simplesmente... Guardar a invencibilidade... E utilizar ela em chefes? Isso só é quebrado... Isso só é tão quebrado... Que é exatamente... Algo que eu irei fazer aqui... Quer saber... Eu vou ficar com duas invencibilidades... Para completamente... Eliminar... Qualquer... Respeito teórico... Que o chefe desse lugar teria... Pobre coitado... Ele não merece... Ser vítima disso... Mas... Honestamente... Alguém merece ser... Vítima do Kirby... Se não for tipo... Algum monstro... Interdimensional... Provavelmente não... Ou pelo menos parcialmente... Mas... Sei lá... Ah... Quer saber... Esse Bonkers... Absolutamente... Não... Estava na categoria... De monstro... Interdimensional... Mas... Mesmo assim... Ele foi... Vítima de Kirby... Então... Deixa pra lá... Deixa pra lá... Vamos descer... Se pelo menos tivesse uma dica... Qualquer... Indicação... De qual... A porta... Seria correta... Tipo... Isso... Seria... Design... Plenamente razoável... Mas... Não houve dica... Então... É isso... É simplesmente isso... Tão bizarro... Eu acho que esse jogo... Deve ter sido feito nas pressas... E esse é o motivo dessas ocasiões acontecerem... Ok? Tô jogando de uma maneira descuidada aqui... E todo mundo sabe de... Pera aí... Inversibilidade... Pera aí... Então... Onde está o baú? Uou... Deixa pra lá... Minha... Reclamação não era pertinente de... Oh... Absolutamente era... Absolutamente era... Eu preciso da Inversibilidade... Oh meu Deus... Ok... Ah... O 50%... Absolutamente... Se aplicava ali a propósito... Ah... Eu tinha esquecido completamente dos Waddle Jeans dourados... E o quão absolutamente... Injustos... Eles são de vez em quando... Mas ok... Pelo menos... Eu entrei em pânico ali... De maneira correta... Assim que eu identifiquei o problema... Que apareceu diante de mim ali... Mapa secreto... Para um lugar secreto... Ok então... Vamos enfrentar o chefe... E o chefe será... Ah... Boa pergunta... Os pontos de interrogação aqui são... Ah... Belos pontos de interrogação... Para o que a gente vai enfrentar... Oh... É... A topeira aqui... Ok... Tudo bem... Está na hora de... Completamente... Oh meu Deus... É... Ok... Simplesmente... A gente vai ficar aí atrás... Oh... Eu estou surpre... Ah... Surpreso... Que... Oh... Qual é? Não... Surpreso... Que... Eu não sei... Mas é... Isso... Fazer você esperar... É uma maneira de... Contra... Ele se derrotou... Oh... Isso foi simplesmente... Inlável... Pensei que você fosse uma topeira... Capaz de cavar bastante... Tipo... Aquilo... Obviamente... Era somente pedra... Mas tipo... Qual é? Mesmo assim... Um...